Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje eu vou te ensinar a fazer o solo da música Império Dois Sentidos, do Amado Batista, tá? Essa música tá no tom de Ré maior Vou passar aqui duas regiões que você pode tá fazendo esse som, beleza? Eu peço desculpa aí porque um inscrito aqui do canal pediu essa música aqui via WhatsApp e eu, como ele me adicionou no WhatsApp, eu nem sequer editei o nome dele lá, né? Nem perguntei também, ele não falou, né? Mas ele sabe quem é, né? E é pra todos que querem aprender, beleza? Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Tá esperando o quê, meu amigo? Dá essa força aí se você gosta do canal Somente se você gostar, beleza? Se você gosta do conteúdo, tem um botãozinho aqui abaixo Vai lá, clica aí em se inscrever Ativa aquele sininho e deixa um comentário legal aí Comente a sua cidade, que tipo de instrumento você toca, né? O que te incentivou a tocar o violão Ou qualquer que seja o instrumento que você toque, beleza? Bom, vou deixar o link do meu novo canal também Tá aqui abaixo Corre lá, se inscreve, ativa o sininho Conte a sua história lá nos comentários com a gente, beleza? Então é a música Império dos Sentidos Do Amado Batista Vou te ensinar a fazer o solo aqui em duas regiões No tom de Ré maior, beleza? Eu fiz aqui um pequeno playbackzinho Uma pequena basezinha gravada Eu vou soltar aqui pra você ver, tá? Que o solo é esse aqui, ó Mas as pessoas sempre gostam que eu faça o primeiro Daí eu vou te fazer com ele com uma basezinha, né? Ele pode ser feito aqui também, ó Às vezes seu violão aí pode ser muito duro As cordas, né? Pra tocar, você pode estar fazendo aqui nessa região da frente aqui Beleza? Então eu vou soltar aqui a basezinha que eu fiz Pra eu fazer em cima, tá? Vai ser ao vivo aqui agora Vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo aqui, ó Vai ser ao vivo aqui, ó Como eu falei, pode ser feito aqui também em cima, né? A região mais de cima aqui, ó Vamos ver lá Então é um solo tranquilo, né? Eu vou ensinar a fazer o primeiro aqui nessa parte Mais embaixo aqui, né? Depois aqui no rézinho Que tradicional, todo mundo conhece, né? Deixa que tá dentro da escala de réu Dois solos, tá? O tom de réu, ó A primeira parte vai ficar o seguinte, ó Você vai tocar sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Depois Sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Sol casa 9 Sol casa 7 Ré casa 5 Ré casa 5 Ré casa 7 Sol casa 4 Beleza? Essa é a primeira parte Ficando assim, ó Beleza? A primeira parte fica assim, ó E aí vem a segunda parte E aí vem a segunda parte Que é dividida em duas partes só, né? Repete aqui no começo a mesma coisa, né? Sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Si casa 7 Sol casa 7 Sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Sol casa 9 Sol casa 7 Sol casa 7 Sol casa 6 Sol casa 9 Ficando assim, né? Vamos passar aqui um pouquinho na segunda parte Que eu coloquei uma nota a mais aqui, né? A segunda parte ela é feita só aqui, ó Não, acho que eu não coloquei não, tá certo, ó Então é feita em duas partes Repetindo aqui a segunda parte Sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Sol casa 7 Sol casa 9 Si casa 7 Sol casa 9 Sol casa 7 De novo casa 7 Sol casa 6 duas vezes Ficando assim, né? Beleza? Então ficou certinho aqui Não ficou errado não Então são feitos de duas vezes A gente passa aí o nome das Casas E das cordas Beleza? Pra não ficar complicado Então é tranquilo, né? O solo vai ficar assim, ó Aí já cai no rec Pra tocar a música Beleza? Então vamos lá A segunda parte Que vai tá aqui, né? No rézinho aqui, ó Talvez seja melhor pra você fazer, né? Tá colocando a tablatura aí também, ó Si casa 3 Corda da Si casa 5 Também, ó Si, Mi casa 2 Si casa 3 de novo Si casa 5 Mi casa 2 Si casa 5 Si casa 3 Si casa 3 Sol solta agora Sol segunda casa Sol quarta casa Ficando assim a primeira parte, ó Beleza? Repetindo aqui a primeira parte Si casa 3 Si casa 5 Mi casa 2 Mi casa 2 Mi casa 2 Si casa 3 Si casa 5 Mi casa 2 Mi casa 5 Mi casa 5 Mi casa 3 Sol solto Sol segunda casa Sol quarta casa Beleza? Essa é a primeira parte, ó Então, vamos lá Vamos à segunda parte, né? Si casa 3 Si casa 5 Mi casa 2 Si casa 3 Si casa 5 Mi casa 2 Si casa 5 Mi casa 3 Sau gitti Duas vezes, né? Si casa 2 Duas vezes, né? Duas vezes, né? Fi casa 2 Vi casa 2 aqui em Teró espero que você entenda compreenda, consiga solar perdão aí, porque quando você adicionou no zap você não falou o seu nome, então fica difícil, as vezes as pessoas falam o nome e eu ainda esqueço, mas está aí o solo, espero que você consiga tirar esse solo um grande abraço, feliz natal a todos os inscritos aqui do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e as pessoas me perguntam porque tantas as músicas do Amado Batista tanta música, não é eu eu não sei cantar nenhuma música do Amado Batista mas eu sei tocar e sei fazer o solo, beleza? e aí os amigos pedem e a gente traz é a maneira de eu contribuir com você espero que você dê seu like, comente e ativa o sininho conte sua história aqui com a música qual a sua cidade, de onde você é o meu zap agora mudou, né? eu vou ter que apagar todos os números aí do zap o meu zap agora é diferente logo logo eu estarei nem eu sei porque o número é novo, beleza? mas logo logo eu vou estar colocando um novo zap aqui na tela do vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? vamos terminar aqui com a musiquinha e aí Música